Olá, muito bom dia pra você que acompanha o Fala Brasil. Ônibus escolar com várias irregularidades é flagrado pela Polícia Rodoviária Federal no interior do Estado. Reconhecimento facial ajuda a polícia a prender foragido da justiça em Fortaleza. Destaques do JC 24 Horas. A Polícia Rodoviária Federal flagrou um ônibus de transporte escolar com diversas irregularidades na cidade de Forquilha, na região norte. No momento da abordagem, o ônibus transportava nove crianças de várias idades. Eu vou enumerar as irregularidades pra vocês agora. Primeiro, não estava pago o licenciamento. Segundo, a placa traseira não estava legível. Terceiro, estava com equipamento de sinalização avariado. Quarto, os freios não estavam funcionando a parte traseira. Quinto, o veículo não foi aprovado pela vistoria obrigatória. As crianças que estavam sendo transportadas no momento da abordagem foram deixadas em segurança em uma escola municipal do local da fiscalização. Já o veículo foi removido para o pátio. Em Fortaleza, um homem foragido por crime de tráfico de drogas foi preso com apoio da tecnologia de reconhecimento facial. A tecnologia está em fase experimental, mas ainda assim ajudou na identificação do investigado que foi localizado e preso pela polícia militar. Um homem de 22 anos possui antecedentes por crimes de tráfico de drogas, receptação, dano e contravenção penal. Além disso, constava um mandado de prisão temporária em aberto por tráfico de drogas. Fica aqui essa edição do JC 24 horas. Para mais notícias, acesse o nosso portal gcmais.com.br. O nosso próximo encontro é já já, no intervalo do Hoje em Dia. Até lá! O nosso próximo encontro é já, no intervalo do Hoje em dia.